E aí, todo mundo aqui, por mais um vídeo, estamos iniciando o episódio 120 da nossa série de Minecraft E já começa girando e rodando aqui, olha só coisa bonita E vamos continuar trabalhando aqui na nossa casa, na nossa fazenda, na nossa indústria Eu vou torrar um pãozinho aqui, que é muito melhor comer o pãozinho torrado Ele recupera muito mais a fome do que o pão fatiado O pão fatiado já é melhor do que o pão normal, porque ele se divide, mas o pão torrado é melhor ainda Então vou fazer a torradinha aqui, ó, já cai no chão, já pega as bactérias, tudo Já come pão com bactéria, que isso Vai cair no chão, voa, parece um passarinho voando, ó Vai sair assim, ó, jogando pros ares Agora, agora, agora Não acertei, não acertei, não foi dessa vez que eu acertei, mas tudo bem Bom, olha só, já tá ficando bonito aqui a organização, hein Tá ficando legal demais aqui, nossas gavetas organizacionais Caso você queira esse monte, que você pode colocar as coisas, pode pegar de um e um, ó Se eu quiser pegar aqui, ó, pode pegar de um, jogo tudo ali Se você quiser esse mod, é só você conferir os episódios anteriores daquela série Acho que foi o episódio 118 É, foi o 118 que eu instalei o mod, que você encontra o mod na descrição Do episódio 118, que dessas gavetas, desse item de organização ali Muito legal mesmo Bom, o que eu refiz aqui, que eu já tinha um tempo atrás, mas acabei perdendo Na verdade, teve o episódio 110, que eu buguei lá o mapa e tive que reinstalar Então eu acabei perdendo, mas era o forno de indução Que antes não funcionava porque eu não tinha energia suficiente Eu acho que agora sim eu vou ter energia pra fazer o forno de indução funcionar Vamos ver Será que eu não tenho energia ainda? Será que ainda o que eu tenho de energia não é o bastante pra fazer esse forno de indução funcionar? Caramba Ah não, ele tá carregando hate aqui Ele vai puxar uma energia, mas tem uma energia violenta Pensa numa energia que esse negócio vai puxar Vai ser absurdo Deve estar sugando Olha lá, vai sugar as batboxes tudo Vai sugar a energia de tudo que tem aqui Tá tudo lotada, tá tudo aqui, ó Lotadaço, deixa eu ver se a do fundo tá lotada também Ó, a do fundo tava lotada também Tá esvaziando agora Deixa eu ver se a do canto lá tava lotada Pula, pula Ó, tava lotada também Tá tudo com 40 mil de energia Tem muita energia mesmo Isso aqui vai puxar violentamente Tanta energia que vai ficar vazio praticamente Deixa eu colocar esse cabo aqui, ó Vai ficar praticamente vazio Porque esse forno de indução Até ele carregar ele vai puxar e vai sugar uma energia muito forte Mas depois vai ser muito bom Depois vai ser muito bom mesmo Por que ele não carregou? Tem nada aqui não? Liga isso aqui, liga aqui Vai jogando, vai jogando Quero ver isso aí carregar Quero ver velocidade, vai Eu quero esse rate aqui Carregado em 100% Eu quero ver velocidade De trabalho com fone de indução Vamos lá que tá devagar, hein É, tá devagar Ih, tá devagar Acelera isso aí, caramba Acelera esse rate aí Ó, que que é isso? Mais devagar que a fornalha Não, quando você quer carregar Vai virar uma nave O negócio vai ficar mega rápido Talvez eu deveria colocar um cabo Que transporta energia mais rápido Talvez um cabo aí de De ouro Que transporta energia mais rápida Talvez seria melhor pra esse negócio Talvez eu faça isso depois Bom, deixa eu já plantar isso aqui de novo Já vamos alimentar nossos animais Sempre importante fazer isso Plantar, planta, planta, planta Pronto Então vamos quebrar aqui Ó o espantalho aí de bisclês O espantalho Ih, ih, ih Já vai cortando tudo aqui Maravilha Estamos plantando tudo de novo Nossa linda fazenda aqui Cada vez mais legal Nossa casa Nossa indústria Cada vez as coisas mais legais E vamos que vamos Quebra, quebra Pronto Planta aí de novo Aí tem muito trigo, hein Ih, tem 39 39 trigo Muita coisa Tem até semente sobrando Que guarda aí Eu deixo a semente guardando aí Opa O trigo não Não, dá o trigo aqui Não guarda não O trigo eu já vou alimentar os animais Aqui, já vou fazer a duplicação de animais Olha o parkour aqui, ó Ih Ih Ah, tá o jetpack Jetpack é fácil Cadê a ovelinha? É roubo Isso é roubo Isso eu tenho que chamar a polícia Sempre, ó Tem uma ovelinha aqui Acho que já é a quarta vez Que tem uma mini Me, 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 me Aqui, ó Que bonitinha Que isso aí Me, me, me Acho que já é a quarta vez Que eu faço isso E ela some Ela é absorvida por ela erigna Alguma coisa errada acontece Vocês vão ver Ela tá aí Ela tá aí Não vai dar Um episódio eu vou passar Que não vai mais estar aqui Ela vai pro além Ela some Sai pra lá Sai pra lá Fecha aí Ela vai sumir de novo Eu não sei por onde ela tá fugindo Não sei se ela tá entrando aqui Feito um tatu pra dentro da terra Não tô entendendo Eu tenho que buscar o petipano Vocês tão falando muito Cadê o petipano? Cadê o petipano? O petipano é um cavalo muito amado Tem que ir lá buscar ele E já aqui de vacas, ó Caramba Vaca eu tenho muito, hein Vaca é a criação gigantesca de vacas Olha só Várias cabeças de gados aqui Vem cá você com você aqui Coisa linda, coisa bonita E eu vou Minha, minha, minha Coisa bababuba Coisa linda Que bonitinha Olha só É tudo desproporcional Cabeça muito maior que o corpo Que coisa linda, coisa bonita Eu vou ter que fazer o que eu não gosto Sério Eu tenho pena até do animal no jogo É incrível isso Tenho pena até mesmo do animal no jogo Mas eu tenho elas pra pegar carne Me dá carne aqui Me dá carne Obrigado Infelizmente eu preciso fazer isso Me desculpe Me desculpe Me desculpe Não queria fazer isso Mas eu preciso sobreviver Eu tenho pena de matar o animal No próprio jogo, né Caramba Mas tudo bem Eu vou lá buscar o pespano Pespano, vem cá Pespano Tá pegando fogo lá, bicho Que isso Tem que tentar luz lá Que isso Como é que tem luz ali Tô entendendo, hein Cadê o pespano Pespano, cadê você Pespano, pespano aqui Não, essa é a vaca Essa é a vaca Pespano, cadê você Pespano Vem, vem, vem Ih, ih, ih Ih, ih Ih, ih Cadê o pespano Cadê o pespano, você Pespano, cadê você Olha, olha, olha Cadê o pespano Deixa eu ver como é que tá as coisas aqui Isso aqui explodiu de novo Eu não consigo controlar um reator Eu só vou fazer nos próximos episódios Eu vou começar a construir Tudo que for de mais moderno possível Pra absorver o calor do reator E só quando eu tiver tudo feito Que eu vou começar a usar ele de novo Porque não tem Ele explode diariamente Ó Tá ca... Ó, briga no fogo, bicho Vaza, 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 vaza Pé de pano, pé de pano Cadê meu cavalo Meu cavalo, cadê meu cavalo Ah, meu cavalo muito ostentação Roubaram, hein, roubaram Eu acho que ele tá lá em cima É, eu acho que ele saiu pro lado de... Não, saiu com o trator pra lá Ai, ai, ai Cadê o pé de pano Cadê meu cavalo Eu não perdi, eu não perdi, não perdi Ah, mas eu não perdi Mas eu acho ele Mas nem consegue Tem que fazer Fazer, procura Botar cartaz assim, ó Procura seu pé de pano Nem que eu faça isso Mas eu vou achar ele Eu vou achar Eu gosto do meu cavalo Meu cavalo ostentação Pé de pano, cavalo muito amado Cadê? Que que é isso? Cadê o peixe mano? Eu não sei onde é que ele tá não Depois eu vou fazer As buscas Pelo cavalo Desaparecido Vamos fazer isso aí em breve As incríveis buscas aí Pelo cavalo desaparecido É Cripper É Cripper É Cripper Vem que eu vou dedar Vou dedar com o rema Que você, ó Vem cá então Vem, vem cá então Vem, você vai vir mesmo Então vem Vem cá então Vem cá Vamos brigar, vem Vem cá então, Cripper Vem cá, vem cá Tá com medo? Vem então Vou dar remada em você, hein Vou chamar na remada Vou chamar Vou chamar na remada Vem cá então Vem cá Vem, vem cá Vem na minha frente Se você tem, você tem Você tem coragem Toma, toma Toma remada Toma, toma Toma remada Aqui eu dou remada violenta Toma, toma Toma, toma Toma Explode Bom, deixa eu pegar E fazer mais pães Aqui Já come um Ó, o pão torrado O pão torrado Recupera Tá, tá se banhando Tomando banho Coisa bonita Coisa linda Pô Eu não tenho medo Porque não explode a minha casa Mas me machucou, né Feriu aqui Meu pâncreas Feriu meu tornozelo Feriu o pâncreas E o E o Giafagma Feriu o Giafagma Aqui Me zoa Feriu o pâncreas Aqui Feriu o pâncreas Com a explosão Mas tudo bem Deixa eu ver se tá Tá tunadão Ó, já processou tudo Já está tudo aqui Já pega aqui Já vamos guardar O ouro O ouro é Tem que guardar na No cofre lá Que o cofre é de ostentação Vamos guardar o ouro no cofre E isso aqui Guarda aqui mesmo Joga aí Pronto E o ouro fica aqui Ó, e da hora Bom, eu acho que eu vou lá Buscar quarts Eu quero fazer mais algumas coisas aqui Utilizando quarts Bom, tinha uma coisa Que eu tinha visto Que que é isso aqui List Supers Não sei o que É, eu tô aprendendo A usar o barco aí O barco que a gente começou a fazer No episódio anterior Eu tô aprendendo a fazer ele Eu tô aprendendo a usar ele ainda E vocês vão continuar Passando os comentários Suas dicas aí Que eu vou aprendendo aos poucos Como tá usando ele Bom, o que que eu tinha visto Que que eu ia fazer mesmo Caramba, tinha uma coisa importante Pra tá fazendo Ah, isso aqui Isso aqui Caramba Eu até agora não sabia Que caramba Que caramba De bobagem Que porcaria Era esse negócio Mas se liga só Que da hora É isso aqui E você olhando assim Que porcaria é essa Que que é com essa porcaria Que coveia Não, olha só Vocês vão ver Quão da hora É esse negócio Só que eu vou precisar Fazer mais aqui O craft aqui Vou ter que pegar o verde do cacto Eu tenho Não tenha nada Tenho só o azul aqui Bora então Em busca Do verde do cacto Vamos lá pegar um pouquinho De cacto ali Vou dormir primeiro Tenho medo de sair de noite Ah, eu não saio de noite não Vou dormir em casa Deixa eu dormir aqui Isso, bem descansado Bem de boa Aqui ó Bom, 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 bom dia Aê, começando mais um dia Tem zumbi aqui Tem esqueleto aqui Tá onde? Onde é que vocês estão? Porta pra quê, né? Porta desnecessário Ó, briga, 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 briga Ih, me acertou Para com isso Ih, caiu ali Vai pegar fogo Ih, ó lá Ó lá Vem cá, vem cá então Vem Ah, ele não é trouxa não Ele é esperto Ele não cai, ó Esperto Cai Ih, faleceu E com arma de ouro Aqui não morre não, ó Esse aí não morre Bom, vamos rapidamente Ali pegar um pouquinho de cacto Isso, se você tá curtindo Não esqueça de apoiar Com o seu gostei Com o seu favorito Pra série poder continuar saindo Diariamente aqui no canal Pra quem ainda não sabe Todo dia Às duas horas da tarde Tem vídeo novo E pra isso continuar Horário de Brasília Duas horas da tarde Horário de Brasília E pra isso continuar Não esqueça de apoiar Com o seu gostei Com o seu favorito Pra série poder continuar Saindo diariamente Então não esqueça Entra no canal todo dia Duas horas da tarde Ou um pouco depois Pra você ver o vídeo No exato momento Você deve entrar no canal E ali em cima Abaixo do banner Tem escrito vídeo Se você entrar duas horas da tarde No canal Você ainda não vai ver o vídeo Mas se você inaba vídeos Lá em cima Aí você pode estar vendo No exato momento que sai Então não esqueça Entra no canal diariamente Pra você não perder No episódio E claro Caso ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Vamos lá Vamos pegar o verde do cacto Onde é que tá Onde é que tá Onde é que tem Que eu quero fazer Esse negócio ali Que vocês vão ver O quão da hora É fazer aqui na caramba É muito legal mesmo Eu até agora Não sabia pra que que servia Mas agora eu aprendi E é muito legal mesmo Vamos lá Vamos pegar um verde Aqui mesmo É maravilha Pega mais ali Aproveitar que eu tô por aqui Já pegar bastante Que eu vou usar mais de um Vou fazer bastante Aqueles negócios Então pegar bastante verde do cacto Cair aqui Pega aí E também não esqueça De compartilhar o vídeo aí Mande o link desse vídeo Pra algum amigo seu Mande pra um Dois amigos seus aí Que dá uma grande ajuda Poste no seu Facebook Também ajuda demais Pra se fazer a série Que continua saindo Diariamente aqui no canal E lembrando São cinco vídeos novos por dia Ou mais Inclusive hoje Tá saindo seis vídeos Ontem saiu seis vídeos também Amanhã deve sair seis vídeos também São cinco vídeos aí por dia Tem dias que sai seis Ou até mais de seis Então Mais importante é você Entrar no canal diariamente Em vários horários Pra não perder nenhum vídeo Bom Acho que isso aqui Já vai ser o suficiente Eu triplicando Não, não vou triplicar Mas não tem máquina Pra triplicar ele Mas Ele depois de passar Na mesa de trabalho lá Vai render muito mais Que isso aqui Tem quinze agora Mas Depois que eu passar Na mesa de trabalho Acho que vai render muito mais Tá ótimo Pega mais um aqui Aproveitar que tá na minha frente Né Pronto Vambora Ih Acabou a bateria Esse chapéu aqui Esse capacete solar Ele tá carregando Carregando lentamente Ele nem sabe pra carregar Ei, capacete solar Meio ruim Fiz recentemente ele Eu deveria cortar Com a motosserra Tô cortando com a faca Cadê a motosserra? A motosserra Acho que é muito mais rápida Ó Não Mesma velocidade Não muda nada não Vou aproveitar que eu tô aqui Já pega bastante Já deixo um estoque Na nossa casa Próxima vez que eu precisar Nem vou precisar vir até aqui Já vou ter lá no baú Já vou ter lá nas gavetas Vai no corridão então Come o negócio aqui Olha lá Até a florzinha que eu preciso Já pega a florzinha vermelha Que eu vou estar usando também Vamos lá Vamos lá correndo Essa florzinha aqui Eu uso também Pra poder fazer O outro item Boa Vou precisar de muito mais Uma florzinha Fazer o que com uma florzinha? É incrível Dente de Como é que é o nome mesmo? Papoula Papoula Como é o nome dela? Papoula Papoula Que lindo nome Voltou o nome do meu cachorro Cachorro Papoula 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 Pega o osso Papoula Coa Papoula Voltou o nome do cachorro de Papoula Que que é isso? Pegar essa amarela aqui também Essa aqui é o dente de dragão É incrível Dente de dragão Essa aqui eu nem uso Amarela eu nem vou usar Só usar do vermelho mesmo E o cacto Mas não vou pegar o dente de dragão É, deixa eu ver o nome aqui Não, leão Não é dente de leão Não é dragão Não é leão Ó, incrível Dente de leão Bom, nem tem mais Folha vermelha por aqui Porque eu já peguei Praticamente tudo nessa parte Tanto que eu já usei Eu tenho que pegar mais uma pelo menos Ainda é pouco Eu tenho que pegar mais de uma Ih, cara Calca aí Calca aí Não me danificou Pensei que eu vou perder Perder vida ali Mas eu não perdi Come, come, come Rapidão aqui Vai comendo, vai comendo Já come isso aqui também Opa, comei trigo puro Não dá Não sou vaca não Pronto, recupera a vida Deixa eu ver se tem mais Florzinhas por aqui Mais florzinhas legais Não tem mais nada, hein Caramba, terminou com as flores Tudo por aqui Ei, beleza Se for as flores Juntei tudo já Já passei pegando tudo Tá na ilha Eu vou ajudar você Eu sou a pessoa do bem Eu ajudo você Eu ajudo, eu ajudo você Toma aqui, ó Posso sair, posso sair Posso sair Venha pra cá Venha cá Sua vaca Saia da ilha Veio coisas Começou legal Muito você gostou Eu sou a pessoa do bem Ajudei você Bom, vou pegar mais algumas flores por aqui Já fiz os itens necessários Pra tá fazendo Esse negócio ali Inclusive ainda sobrou Cactus Que eu deixei guardado aqui Deixei bonitamente Guardado tudo aqui Maravilhosamente Essas gavetas aqui Como vai ser bom Deixar as coisas tudo organizada Nesse negócio aqui Muito bom mesmo Eu tô tentando botar em categorias Tipo as coisas mais parecidas Deixar elas mais próximas Nossa Que tá explodindo Explode logo então Vai explode Vai explode Quero ver Explode vai Toma Ai não quebrou nada Bem feito Bem feito Bem feito Não quebrou nada Não Não quebrou nada Não Sim 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 Se ferrou Se ferrou Ai 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 Se ferrou Ai ai caramba E se a gente consegue Ver um record E likes aí Tentar chegar aí Na verdade o record Passou dos 5 mil No episódio 100 Mas se a gente consegue Chegar aí talvez Em 2.500 Esse episódio aqui Bom, acho que não é difícil Espero que vocês consigam Apoiar aí Acho que é moleço Chegar em 2.500 likes Vamos ver se a gente consegue Ajude aí Dando seu gostei Que seu favorito Que dá uma grande ajuda mesmo E principalmente Se eu gostei aqui Vamos tentar chegar aí Nos 2.000 likes Que vai ser bem na hora mesmo Bom, então o que vai ser feito Olha só Sente só o que vamos fazer Isso aqui Você pensa Que porcaria é essa Dudu Olha lá Você vai pegando aqui Pega um Pega dois Pega mais Eu não vou ter item suficiente Para fazer tudo Mas eu vou fazer alguns Tá bom Depois eu faço mais Vou fazer só um pouco Só para mostrar para vocês Depois eu faço mais Aqui eu vou precisar Para quem precisar De 4 desses aqui Pronto 4 Eu fiz 5 Não sei Eu não sei contar mais até 4 E o resto eu faço com isso aqui Deu 9 9 ainda é pouco Mas se liga só Tan, 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 tan O que será que eu vou fazer O que será O que será Vamos lá, vamos lá Vamos lá Peraí que eu vou no banheiro Não vou Não, não preciso Não preciso no banheiro Tô bem Não preciso no banheiro não Olha só Eu vou colocar isso aqui Provisoriamente aqui Claro que eu podia colocar Uma parte Sei lá Uma coisa mais legal Que desse para eu colocar Mas eu vou colocar Nessa parte aqui Só para mostrar Que é uma coisa que eu não sabia Para que que servia E agora eu aprendi Para que que serve Estas caramba aqui Desses negócios aqui Nunca soube para que serve Pensei que era para Botar o pete de pano aqui Eu pensei uma vez Botar o pete de pano atado aqui Ih, bugou Ih, aqui eu botar o pete de pano atado aqui Mas não é Prefiro deixar o pete de pano livre Como o vento Para ele correr por aí Mas olha só Para que que é Olha só Você coloca aqui Uó Coloca aqui Ó Já passa para o meio Aê Você coloca o que Aqui 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 Aê É o que É uma ponte É uma ponte Exatamente É uma ponte Não é para ser uma ponte Ó Não 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 morri Não morri Não morri Você pensou que eu ia Mas eu não fui Voltar nunca mais agora Eu não tenho energia Será que ele consegue carregar Bom, vamos esperar aqui Ó Vamos esperar o jet O jetpack não Mas sim O capacete solar trabalhar Para poder botar um pouquinho O jetpack Ele tem que carregar um pouquinho O jetpack Até ser o suficiente Para eu conseguir subir Até ali Acho que 1k eu consigo Vou deixar ele chegar até 1k Enquanto isso A gente encontra alguma coisa Por aqui Aproveita e pega carvão Carvão é sempre importante Enquanto ele vai carregando aí Tá em 1k Quase 1k Tá, vamos pegando aqui o carvão Tá, 700 já 800 Deixa ele chegar num k Acho que num k Ah, lava, 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 lava Lava, 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 lava Vem, lava, vem Lava, lava, vem Vindo Não gasta Eu tô gastando, caramba Ai, ai, ai Eu gastei sem querer Eu gastei sem querer Deixa aí Eu não posso apertar espaço Eu tenho que Deixa eu ver como é que eu vou pular Caramba, é complicado Ah, pega isso aqui Pega isso aqui Eu tenho que esperar carregar Eu tenho que esperar carregar Só que tá acabando o sol Ih, cara, eu tô anoitecendo Ah, eu nunca mais vou conseguir sair daqui Não acredito Eu estou preso para sempre Eu vou ter que morrer pra poder sair daqui Não acredito Carrega, carrega Deixa 1k Eu não sei se 1k de energia é o suficiente Vamos tentar deixar 1.5k pra poder subir até lá em cima Eu não tenho mais problema Se é que vai, se é que 1.k é o suficiente pra subir até lá Bom, tô com medo Porque se eu não carregar o suficiente E for subir E cair de volta Eu não vou mais conseguir carregar Eu vou ter que me matar E eu quero deixar uma coisa mais legal Poder usar o próprio capacete solar pra fazer isso E se eu cair de volta Eu não vou mais conseguir subir pelo motivo Porque vai tá mais escuro ainda E não vai mais carregar Não vai mais ter energia pra carregar Então É agora ou nunca mais Então eu vou deixar 2k Vai, 2k 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 Vai, 2k 1 Gastou 2k Ih, não vai dar Não vai dar Só esse pulinho que eu dei Foi mais de 40 Só nesse pulinho de nada Acho que não vai Acho que não vai Vai ou não vai Deixa eu dar 2k de novo Só deixa atingir ali Os 2k novamente E vamos assim Eu tenho feito o Spider-Man Vai, vai, vai Vai agora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, não Não morri Não morri Mas não deu Não deu Não deu Eu vou me matar então Ô, urssego Sai pra lá, urssego Eu tenho que pegar ferro Eu tinha visto ferro Onde é que eu vi ferro? Tinha ferro por aqui? Ali, ó Tem ferro ali Eu subi ali Ah, errou Peraí, peraí Pega a terra aqui Pega a terra Bota um bloco de terra aqui Pronto Sobe 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 Tem terra aqui Não sei o que tem fazendo terra aqui É de boa Tem redstone Eu vou pegar um pouquinho Vai A gente tá que eu tô aqui Pega um pouco de redstone Maravilha Vamos lá Vamos lá Ah, aqui Isso aqui é importante Sempre é legal pegar O lápis lazuli O incrível O lápis lazuli Vamos embora Vamos embora Olha esse já Não é legal, né? Jogar na lava não é legal Bom Jetpack Jetpack não Mas sim O capacete solar Que não serviu pra muita coisa não Deixa eu jogar aí Joga aí Deixa carregando Maravilha Vamos lá continuar fazendo Nossa incrível point Super da hora Zumbi Zumbi Seu chato Olé Olé Errou Errou Opa acertou Vacilou, hein? Pra que fazer isso? Pra que furar? Tem que colocar band-aid agora, hein? Pra que fazer isso? Que desnecessário, hein? Qual a necessidade de fazer isso com a pessoa? Vou subindo aqui Vou subindo Olha só que point legal Então Essa é o motivo de ter esse item ali Até agora eu não sabia pra que que servia Agora eu sei Bom, tomar cuidado pra colocar agora sem cair Coloca um Pronto Anda Coloca mais um Mais um Volta, volta, volta Quebra Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que pegar Qualquer outro bloco Pode ser terra mesmo Pra poder fazer Olha a velocidade aqui É o visto Tornadão, hein? Tornadaço Velocidade da luz Eita, nós É um negócio muito tunado Eu vou pegar a terra pra fazer o seguinte Eu vou colocar a terra Como base Porque eu não consigo ficar parado em cima do negócio Bem corretamente Ô, para com isso Para com isso Ô, para com isso Aí eu não sei Tá agredindo já Toma, toma, toma Toma, morreu Ih, já era Quer fazer o seguinte Fazer, ó Uma passagem aqui do lado Só pra eu poder colocar o negócio Depois eu tiro a terra Aí Errou Vamos colocando aqui Mas se você curtiu Deixa o seu gostei aqui no vídeo Se você ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Muita melhor pra assistir Confira agora aqui na descrição do vídeo A playlist da série E confira os outros episódios Que vale muito a pena Então é isso aí Só deixa eu terminar aqui Compartilhe o vídeo também Que dá uma grande ajuda E vamos tentar chegar aí Nos 2 mil likes 2 mil e 500 likes Vamos ver se é possível Deu certo Perfeito, hein Não 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 Bom, depois eu pego lá Mas deu certinho Deu certinho Muito bom Só colocar isso aqui no local correto Quebra Quebra, boa Tem que colocar onde? Pega aqui Vamos colocar aqui, ó Não, mas não dá certo, não Não, caramba Não era pra cair Não, não é nesse bloco aqui Nesse bloco de cá Não, errou Não é aqui O cara quer colocar aqui Não é pra colocar aqui Ou colocar ali Não, não, não Tá errado, tá errado, tá errado Tá errado Quebra Mas só pra mostrar O que que serve É uma ponte Muito legal Meu parkour aqui Mas então é isso aí Se você gostou Deixou gostar do vídeo Compartilhe também É uma grande ajuda E tchau